O América Futebol Clube reforçou seu elenco e, por consequência, também elevou o nível do campeonato amador da primeira divisão de Joinville. Foi apresentado ontem nas dependências do clube americano o atacante Lima, ex-atleta do Jeque, que tem a marca de maior artilheiro do tricolor de todos os tempos. Lima ainda não tem data definida para estrear, porém, seu foco agora é o campeonato amador. Em relação ao profissional, acho que para mim deu, né? Tinha que dar, já deu, já corremos bastante aí, mas agora o foco aqui é o amador. O profissional para mim ficou para trás, até porque não foi uma decisão tomada ontem. Isso é uma decisão tomada já há bastante tempo, um ano e meio, dois anos já, e isso eu venho conversando com minha esposa também. A diretoria do América, juntamente com o patrocinador, projetaram a vinda do atacante para disputar o campeonato dessa temporada. Eu conheci o Lima há pouco tempo, vi que é um cara muito bacana, o América estava precisando de um atacante, acabou, acho que, exagerando um pouco, né? Mas, é, mas a gente tentou, juntamente com o América, fazer algo que ficasse bacana também para o Lima poder estar jogando o nosso time. O Lima, além de estar aqui jogando no América, hoje ele é o garoto propaganda e assessor de marketing da nossa empresa. O torcedor agora não verá mais os gols de Lima no Jeque, mas nos finais de semana poderá ver o atacante atuando pelo América Futebol Clube, buscando a artilharia da competição, que no qual Lima vivera uma nova experiência. Porque o América tem uma estrutura adequada, né, para você, quando para do profissional, vir e continuar fazendo, no mínimo, 50% do trabalho que você conseguia fazer no profissional. E também alguns amigos, também, a primeira coisa que eu procurei saber, conversei com o Kiko, que é colega nosso, joga aqui também, perguntei para ele se tinha como, ele falou que tinha, de imediato ele passou o meu contato com o Paulo, entramos em contato, isso daí foi rapidinho, né? Mas, enfim, a estrutura que o América tem, eu acho que poucos clubes aqui no Amador tem, né? Então, isso daí fez com que eu também ficasse aqui com o pessoal. É, na verdade, antes de eu ser profissional, eu já tinha jogado o Amador lá na minha cidade, né? Mas eu vi que aqui o nível é bem elevado, que nem eu frisei aí na matéria. E a gente vai encontrar, não pelo fato de ser Amador, mas a gente vai encontrar dificuldade também.